MÚSICA Vete o óleo de enxergo A certeza cega me mostrou Meu disco deus Escutando o som da vida Compreendi Nos traga a civilização As almas distantes De grande processo de ilusão Com deus Não posso te julgar Mas a gente De uma forma ainda é nosso Se a doar Superficial E sem mais MÚSICA 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 FUNTA Susp Sabbat MÚSICA Vem que a cane é E eu descobri o céu E escutando o som da vida Com o vento estraga a civilização As almas desplantecadas em processo de erosão Com o vento não posso te julgar Mas a gente não volta ainda em nós é doar Tudo é viciar Sem mais Ouro por dispararão Que estou afundado na imensa E o insensato é que não diga bem Com o vento estraga a civilização As almas desplantecadas em processo de erosão Com o vento não posso te julgar Mas a gente de uma forma ainda não tem certo Com o vento estraga a civilização As almas desplantecadas em processo de erosão